Edward Willson, Edward Willson, é um dos maiores cientistas contemporâneos. É um autor americano que já ganhou os prémios mais prestigiados na sua área, ele é da área da Biologia, nasceu em 1929, já tem alguma idade, no entanto, continua a publicar de forma muito ativa, ele foi professor, é professor imérito da Universidade de Edward, escreveu muitos artigos, mais de três dezenas de obras e algumas delas eu li-as com muito agrado, por exemplo, a Criação, a Diversidade da Vida, Cartas a um Jovem Cientista, a Conquista da Terra, o Sentido da Vida Humana, são tudo livros que ele publicou. Ele é, de resto, autor de um, digamos, de um termo ou de uma disciplina que causa muita polémica que é sociobiologia, a questão é o que é que a sociedade humana, o que é que nós podemos dizer sobre a sociedade humana a partir da observação das nossas características biológicas. O último livro dele em português é este, Homo Creator, que trata o gênio e a perversidade da espécie que domina o mundo. A espécie que domina o mundo é o Homo Sapiens, somos nós, e ele a partir sempre das bases biológicas, daquilo que nós somos, somos uma espécie, mas somos uma espécie que é a única que tem uma capacidade de criar. Ele então examina o que é a criação na ciência, o que é a criação nas humanidades, aliás, relaciona as duas coisas. Ele tem um livro muito interessante sobre a relação entre ciência e humanidade, que está trazido apenas, digamos, em português do Brasil, chamado Conciliência, em que fala de um projeto grandioso de unificação do conhecimento humano, incluindo a religião, coisa curiosa. Esse livro nunca foi publicado em Portugal, mas está na lista dos livros dele, que são, digamos, mais referidos e mais citados. Ele tem, de facto, uma lista impressionante de livros e é, acima de tudo, este autor, este autor que está a falar sobre a criação, ele é um espírito imaginativo, um espírito criador, baseado no conhecimento que tem, digamos, da biologia e, em particular, da espécie humana, ele apresenta, de uma forma muito acessível, digamos, hipóteses sobre o aumento das nossas capacidades e, digamos, sobre, digamos, o modo que nos chegamos até aqui e aquilo que podemos, com base na criatividade ainda, poder vir a fazer no futuro. Portanto, aqui está um livro sobre o passado da espécie humana, mas que projeta a espécie humana para a frente, através da maior das suas possibilidades, que é a possibilidade de criar. Nós somos o Homo Creator. Tchau, tchau.